Fala, gurizada! Beleza? Vídeozinho aqui, diferente pra vocês, vlogzinho, pra gente bater um papo, né? Acho que a gente precisa conversar, né? Eu e você, você e eu. Gurizada, eu não preparei um roteiro pra esse vídeo, eu não sei exatamente a duração que ele vai ter, eu não sei o que eu vou falar exatamente, porque eu prefiro que as coisas sejam naturais. Eu acho que tem coisas na vida que a gente precisa lidar da forma mais natural possível, sem enfeites ou sem produção, sem coisas do tipo. Eu sempre fui muito sincero com vocês e não vai ser diferente. Quando eu criei o Magic Noobs, lá em 2018, vai fazer seis anos já, o canal foi criado em janeiro de 2018, o primeiro vídeo saiu em fevereiro de 2018, que foi aquele Budget Wildfire, é muito legal. Eu criei o canal, algum de vocês já sabe um pouco da história, mas pra quem não tá ligado, eu criei o canal porque eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida. Eu tinha recém sido diagnosticado com depressão, eu tinha me separado de uma pessoa com quem eu dividi a vida aí por quase dez anos na época. Eu tava sentindo muita coisa e era tudo muito novo pra mim. Eu tinha me reencontrado com o Magic um pouco antes e eu acabei decidindo por criar o canal pra ocupar a minha cabeça nesse período tão conturbado. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Eu tenho zero arrependimentos disso. Eu conheci muita gente maravilhosa, aconteceu muita coisa maravilhosa. Eu arrisco dizer que o que eu sou hoje, eu grande parte odeio ao Magic Noobs. Porque as pessoas com quem eu convivo hoje, as vivências que eu tive, as oportunidades que eu tive, por conta do canal foram inúmeras, inúmeras. Foram muitas coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. Pessoas com quem eu cruzei, pessoas que passaram na minha vida, pessoas que ainda estão na minha vida e pessoas que eu quero muito que continuem na minha vida. E hoje vocês devem ter reparado que eu não posto vídeos há algum tempo, algumas semanas. Esse ano de 2023 foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida. Eu tinha começado o ano na proposta de dar um gás no canal. Vocês devem lembrar, eu postava vídeos de segunda a sábado, variando de gameplay de arena, shorts de humor, gameplay físico, vlog, enfim. Eram vídeos de segunda a sábado e ali nos 4, 5 primeiros meses do ano, eu mantive assim e foi uma loucura. Coisas aconteceram nesse ano, coisas que mudaram a minha visão de mundo, coisas que mexem muito com uma pessoa. Eu perdi a minha mãe esse ano, dia 20 de abril. Isso não é uma coisa que a gente lida assim, facilmente. Eu dei um passo na minha vida também de tentar construir uma vida com outra pessoa que também não deu certo. Eu não vou entrar muito no mérito, muito em detalhes, porque eu não venho ao caso. E essas coisas não são coisas fáceis de assimilar. E junto de tudo isso tem todo o ecossistema, vamos dizer assim, da manutenção de um canal no YouTube, que é desumano. Que é desumano. Valorizem os produtores de conteúdo que estão aí. Valorizem. Porque só a gente sabe como é desumano. A gente não ganha praticamente nada com o YouTube. A gente não ganha praticamente nada com a Twitch. Eu tive experiências muito boas com lojas que patrocinaram o canal. Mas eu também tive experiências muito ruins. Mais uma vez, meu foco aqui... Desculpa, esse vídeo não vai ser editado, tá? O foco aqui não é jogar... Desculpa, eu ter merda no ventilador e... Se tá responsáveis pelas coisas. Porque eu acho que não existe responsável único por nada na vida. A vida, ela acontece por sucessões de acontecimentos e é um caminho trilhado. Mas sim, eu tive experiências bem ruins com algumas lojas. Tive experiências maravilhosas com outros produtores de conteúdo. Mas eu também tive experiências ruins com outros produtores de conteúdo. Então, quando você une todas essas coisas, você tem que tomar uma decisão. Eu sempre fui muito honesto com vocês ao dizer que eu queria que o Magic Nubes fosse uma coisa muito bem feita. Eu não queria que fosse uma coisa, assim, sem cenário, com uma iluminação mais ou menos, com uma qualidade de áudio mais ou menos. Eu tô gravando direto do celular. Porque as minhas coisas de Magic não estão montadas. Eu tive que me mudar pra reestabelecer a minha vida. Eu acabei não conseguindo ainda montar meu setup. As minhas coisas de Magic estão em caixas. E eu tô gravando aqui direto com o celular, com uma parede sem iluminação. Eu não queria que o canal fosse assim, do jeito que tá sendo agora esse vídeo. Eu queria que fosse uma coisa bem produzida, uma coisa bem feita. Uma coisa engraçada e divertida pra vocês. E... Não dá. Chega num ponto em que você se depara com a realidade. E a realidade é que você precisa, pra manter um certo nível, você precisa trabalhar dentro de um ecossistema que não é favorável. Não é favorável. E se é pra fazer a coisa meia-boca, eu prefiro não fazer. Todas essas coisas que eu tô comentando com vocês, me fizeram perceber que do jeito que tá, não dá. Não dá pra mim. Eu preciso focar em mim agora. Da mesma maneira que eu criei o canal lá atrás, há seis anos atrás, praticamente. Eu criei o canal pensando em como eu precisava de ajuda pra ocupar a cabeça. Eu percebi que eu preciso de ajuda minha, pra mim mesmo. Pra eu mesmo. E eu preciso focar em mim. Eu preciso fazer coisas... Pra mim. Sabe? Foi uma jornada de autoconhecimento. Eu não sei se as coisas que eu tô falando fazem sentido pra vocês. Como eu falei, não tá tendo roteiro. Eu só tô falando coisas que vêm no meu coração, que vêm na minha cabeça. Que tentam justificar o momento que eu me encontro agora. Eu preciso fazer coisas que me façam bem. Não que o canal não me faça bem. Mas a luta diária pra manter o canal do jeito que eu quero. Do jeito que eu imagino. Tava me fazendo pior do que me trazendo coisas boas. E... Se eu continuasse forçando a barra. Não só eu ia adoecer mais. Como o conteúdo não ia ser bom pra vocês. Tudo isso pra dizer que eu não sei se o canal vai parar aqui agora. Eu não sei se o canal vai continuar ou enfim. Mas eu sei... É que... Eu preciso de um tempo. Essa é a verdade. Pode ser que eu nunca mais poste um vídeo aqui no canal? Sim. Pode ser que eu volte? Sim. A gente adquire a maturidade com a vida. De que nada tá... Escrito em pedra. A gente nunca pode dizer que... Alguma coisa nunca vai acontecer. Ou... As coisas que acontecem... Vão acontecer dessa forma pra sempre. E eu me reservo o direito também... De... De... Deixar a vida acontecer. E não eu empurrar as coisas do jeito que eu quero. A qualquer custo. Então... Eu queria agradecer. Do fundo do coração. Todo mundo que acompanhou. Todas as pessoas que trabalharam comigo. Todas as lojas que trabalharam comigo. Todas as pessoas que apoiaram. O Clube do Mal-Caratismo. Nosso grupo do WhatsApp. É um grupo que... Vocês não tem ideia de como ele ajudou a mim. E eu sei que ajudou outras pessoas também. Pessoas que perderam parentes. Desabafaram lá. Pessoas que... Tiveram... Passaram por uma barra na pandemia. Conseguiram ajuda por lá. Eu consegui muita ajuda por lá. E eu consegui ajuda em momentos muito complicados. Com amigos que eu fiz. Com... Uma família que eu fiz. Não só lá. Mas também lá. Então eu sou muito grato por... Todas as coisas que aconteceram na minha vida. Eu nunca vou esquecer toda ajuda que eu tive. E em momentos muito complicados. É... Eu vou carregar essas pessoas dentro de mim. Por toda a minha vida. Marcou a minha vida esse momento. Foi mais de meia década, né gente? Então... Vocês podem ter certeza que eu sou muito grato. A tudo. E eu nunca vou esquecer. De... De cada... Cada interação. Cada ajuda. Cada força. Normalmente nos vídeos dos produtores de Contudo eles falam... Tem um link do Apoia-se aqui na descrição. Eu vou falar pra vocês... Pararem de apoiar o canal. É difícil dizer isso. Mas eu não vou produzir por um tempo. Obrigado de coração por todo esse apoio financeiro. Tem gente que tá apoiando aí há cinco anos. É... Eu não tenho palavras suficientes pra agradecer. Mas usem esse dinheiro agora pra outra coisa. Usem pra vocês. Apoiem outro produtor de conteúdo. É... O canal vai entrar num hiato. Já entrou, na verdade. Mas eu não sei quanto tempo esse hiato vai durar. Essa pausa. Esse momento. Então... Não é justo que vocês apoiem um canal que vai ficar inativo. É... É... Cancelem esse apoio. Apoiem outro produtor de conteúdo. Guardem esse dinheiro pra vocês. Façam o que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem com esse dinheiro. Muito obrigado por tudo isso. É... Eu vou manter o grupo do WhatsApp ativo. Porque como eu falei... Muitas pessoas maravilhosas lá que eu não quero perder o contato. Então... Desativem o apoio. Desativem o apoio. Mas se vocês quiserem continuar no grupo pra fazer piada, trocar ideia... Enfim... É um grupo de amigos, no fim das contas. É... É... Obrigado por tudo. Espero que... O canal tenha ajudado vocês como me ajudou. E... Eu sinto um pouco de vergonha. É... Eu sinto que eu falhei com vocês um pouco. Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. E... Dizer que eu preciso desse momento. Obrigado por tudo mais uma vez. Eu nunca vou cansar de agradecer. E... Espero que todos vocês tenham um fim de ano maravilhoso. E... Que 2024 seja incrível pra vocês. E... Obrigado mais uma vez por tudo. Como eu falei, esse vídeo não vai ter edição. Então vocês vão ver eu me aproximando da câmera agora pra parar o vídeo. Beleza, gente? Obrigado. 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 Por tudo mesmo. De coração.